Tô lendo, tô lendo, tô lendo, é assim ó, segura aí Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quicar e não parar, ela senta na vara e relaxar Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quicar e não parar, ela senta na vara e relaxar Ela senta na vara e relaxar Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Vai quicando, vai quicando, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar E aí malu rique TDA, pra mim tem uma espica danada Vai Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quicar e não parar, ela senta na vara e relaxar Ela quicar e não parar, ela senta na vara e relaxar Vai ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quicar e não parar, ela senta na vara e relaxar Ela quicar e não parar, ela senta na vara e relaxar Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quicar e não parar, ela senta na vara e relaxar Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Vai quicando, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar DJ, DJ, Felps, Felps, Felps Of, 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 fenômeno do funk DJ, 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 DJ